E aí galera, Vanguarde aqui com vocês, e é com muita alegria e satisfação que eu trago pra vocês um review, early access, desse joguinho lindo aqui que eu deve ter a graça de mandar pra minha inbox, que chama For The King. Esse jogo tá à venda na Steam por 38 reais, fora de promoção, e antes de fazer qualquer coisa do review, vale cada centavo, tá? É um dos melhores jogos de RPG de combate por turno que eu já joguei na minha vida, é, early access, programado em Unity, eu sei, mas é bom pra caralho o jogo, vocês vão ver no review. Bom, esse jogo aqui, o que eu mais gostei nele, antes de mostrar o gameplay pra vocês, esse vídeo vai ser um vídeo bem longo também, porque esse jogo aqui é bem complexo, e eu vou tentar resumir pra quem só quer saber a minha opinião, tá? O jogo é o seguinte, combate de turno dele, é RNG? Sim e não. Todas as mecânicas de RNG aqui, por exemplo, jogos como Darkest Dungeon, o X-Con, tem, até que o pessoal usa o termo em inglês, né, que é o X-Conized, que eles falam, que é quando o RNG de 90% cai sempre nos 10% de falha e acaba wipando o grupo. Esse jogo tem várias mecânicas que eu vou mostrar pra vocês no gameplay que são antes disso daí, ele é sim dependente de chance, porém tem certos recursos que você pode gastar, que são recursos, bom, pô, não são exóticos, mas são limitados, e pra tirar totalmente o RNG do jogo. E, cara, não tenho o que falar a respeito disso, os devs desse jogo são brilhantes, tá? Eles literalmente conseguiram colocar o sistema de chance de acerto da maneira que ele deveria ser desde o princípio, tá? Então só por isso esse jogo aqui já vale a pena. O jogo, se a gente clicar aqui em novo jogo, e você tem três campanhas, tá certo? Eu não tô autorizado a mostrar o boss delas, tá? O For The King eu cheguei no boss e eu oipei no boss, jogando na dificuldade aprendiz. Ou seja, o desafio desse jogo é tremendo, tá? Demorei oito horas pra conseguir chegar no boss. Então, eu joguei uma vez a aventura gelada e uma vez o For The King. A aventura gelada é insana, tá certo? Por que que ela é insana, Vanguard? Porque todo turno você leva dano por estar no gelo, tá certo? Isso é pesado, parece que não, mas é pesado. Aquele um, dois de dano, três de dano, todo santo turno, toda vez que você move no mapa, três de dano, três de dano, três de dano, isso vai empilhando e drena a sua alma, tá bom? O For The King, a mecânica aqui é diferente. Em vez de o relógio ser o gelo, o relógio são os itens de caos. Na hora que chega em três estacas, né, ou três marcas de caos, começa todo turno do seu personagem, vai aparecer um inimigo que é um mini-boss, que vai atacar o seu grupo. Se você lutar com quatro, cinco desses em sequência, você vai dar wipe. E pra voltar ao medidor de caos, você tem que ir numa masmorra, que geralmente dá spawn super perto, mas é uma luta bem difícil, e matar um desses mini-boss que estão lá e reseta. Então, aventura gelada, você luta contra o frio, For The King, você luta contra isso. E o rastreamento de masmorra, eu não sei o que que é, tá? Eu não olhei ainda, porque, tipo, tem tempo limitado, sabe gente? Mas, de novo, tem muito conteúdo ainda pra ser jogado aqui, no que eu tô fazendo pra vocês. Mas, pelo que eu entendi, do que eu li, o rastreamento de masmorra é dungeon mode um atrás do outro. Pra quem não gosta da exploração e só quer fazer combate, esse aqui é o modo, tá? De novo, mais pra frente. Se muita gente quiser, eu faço um let's play completo desse jogo pra vocês. A gente faz uma tentativa em cada um desses aqui, deve dar uns 30 vídeos aí, beleza? Então, vamos começar com For The King, que é onde eu tenho mais experiência. A gente tem as três marcas do caos. E sim, eu vou jogar na dificuldade de aprendiz. O que que muda, Vanguard? O ganho de história é 60%, isso aqui é lore e unlockable, tá? O jogo tem um monte de unlock, o replay velho dele é altíssimo. Reserva de vida, você tem quatro vidas, o que que é isso? Toda vez que o HP de um personagem seu zera, você tem que gastar uma vida pra trazer ele de volta. Se você não tiver vida, tá morto pra sempre. E é game over isso, tá? Então, pode morrer quatro vezes. A frequência do caos é seis, ou seja, cada seis turnos dá um tique de caos. É muito pesado isso daqui. Tá, porque, tipo, é pesado. Confia em mim. Bônus de atributos, 5%. Atributos dos seus personagens, ou seja, precisão, vida, dano, essas coisas, que é significativo, parece que não, mas é. Bônus máximo de foco, mais um. O que que é isso? Foco é... Lembra que eu falei que tem um recurso raro que você pode usar pra tirar a energia do jogo? É esse recurso aqui, o foco. O máximo que cada personagem pode carregar é aumentado em um. Guerreiro e arqueiro tem por base três de foco. Com mais um, quatro. Mago, que eu saiba, é a classe do jogo que mais tem foco, tá? O meu mago, quando eu zerei, tava, né, pra zerar o jogo no último boss, eu tava com 12 de foco, tá? Vida do inimigo, 95%, ou seja, você tem 5% de lambuja aí. As marcas de caos aumentam a vida de todos os inimigos em 10%, cada uma delas, então, fica foda. E os itens iniciais, você começa com mais 5 de ouro, barba divina, raiz dourada e o ibornal de inflamáveis. Isso daqui é consumíveis e ouro, tá certo? Eu vou explicar na hora que a gente entrar na tela. Então, vamos lá, criar o jogo. A gente vai descobrir agora se a seed do jogo é aleatória ou não. Beleza? E vamos ver que personagens eu destravei. Outra coisa super importante desse jogo, que eu achei fenomenal. Você pode fazer co-op. Se você tiver com vários amigos jogando, você pode fazer co-op por LAN, pra quem não quiser jogar pela Steam ou tá numa casa com dois ou três computadores. E vocês podem fazer co-op pela internet. Então, todo mundo tem que ter o jogo, claro. E cada pessoa assume o controle de um player. Beleza? Eu tô ansioso pra esse modo, porque eu não pude testar, porque, de novo, conta pressa, tá? Não tem como comprar o jogo. O Astor e o Mac já estão desesperados já pra vir jogar comigo. E eu tô desesperado pra jogar. A gente gostou muito do jogo, mas paciência. Então, vamos ver as classes. O caçador é o arqueiro padrão. O ferreiro é o cara de machado padrão, tá? Vamos pôr, o guerreiro padrão. E o acadêmico é o mago padrão. Vamos ver as outras classes agora, tá? Esse carinha aqui, o herborista, eu não faço a mínima ideia qual que é a pegada dele. Então, vamos dar uma olhada aqui na informação da classe. Tá travado ainda pelo que eu tô vendo, tá? Então, habilidade, cura de grupo e coletar ervas. Cura de grupo não é healing, tá certo? Eu não consegui achar nada no jogo que dá healing. Cura de grupo é tirar status effects. Então, o cara ficar eletrificado, queimando, congelado, esse tipo de coisa. Beleza? Eu não sei por que que está travado. Não era pra estar. Às vezes é porque é travado nesse cenário, tá? Armadilheira. Emboscada de elite, desarmar a armadilha de elite e contra-ataque. Basicamente, ela é um rogue. Então, entende ela como o carinha de adaga. Próximo. Trovadora. Trovadora é o bardo, tá certo? Fica dando bônus pro grupo. E se encorajar e inspirar é o seguinte. Aqui, cada arma tem um slot ou mais de habilidades. Como funciona isso, Vanguard? Toda vez que você ataca o inimigo, vai dar uma chance de acerto. E é aí que é onde o negócio ficou fenomenal. Os devs estão de parabéns. Eles acertaram a mão nisso daqui. Pra você atirar, quanto mais difícil é a arma, ou mais estável ela é, você pode entender de qualquer um dos dois jeitos, que depende um pouco, eu vou explicar mais pra frente. Ela vai tendo mais dados. E você tem que passar em todos eles pra ativar um efeito, se for uma magia, por exemplo, ou um stun, alguma coisa. Porém, o dano funciona diferente. Vamos supor que a arma tem dois dados e ela faz dez de dano. Você falhou em um dos dados, ela vai fazer cinco. Entendeu? Você perde metade do dano. Então, se ela tiver quatro dados e você errar um, ela vai perder 25% do dano. Entendeu? Então, é assim que eles compensaram o RNG pra você não ser escomisado. Por pior que seja a tua chance de RNG nesse jogo, na verdade, você vai perder um pouco do dano, ou lógico, você vai falhar as magias. Beleza? Então, o encorajar e o inspirar fazem isso. Eles garantem que um dos seus dados vão acertar. É isso que essa habilidade faz. É super forte, tá? O bardo. E o embusteiro, eu não faço a mesma ideia do que ele é. Fuga de elite entreteiro e distração. Eu não sei o que essas habilidades são, tá gente? Mas, pelo que eu tô vendo, ele é tipo um bardo, mas ele é mais orientado em relação à defesa de grupo e fugir de combate, tá? É um jeito diferente de jogar. E o próximo aqui, quem que é? O lenhador. Qual que é a pegada dele? Arrombar porta de elite e justiça? Eu não sei o que justiça faz, mas arrombar porta de elite é o seguinte. As masmorras são trancadas com algumas portas. Isso é aleatório da masmorra. Ele tem uma habilidade que você não precisa usar lockpick ou ficar batendo na porta e levando dano até arrombar ela. Ele arromba direto, tá? Isso que ser arrombador de elite faz. E o próximo, sem teto. Essa aqui eu quero até ver. É, o sem teto, ele é bônus para derrubar portas, porém, ele é uma classe que deve ser classe desafio, porque ele não vem com gear nenhuma, tá? E a ferreira é o que a gente já tava jogando. Você pode pegar classes iguais, se você quiser. Eu não sei se isso é uma boa ideia, tá? Mas vamos jogar com o caçador. Eu não vou pegar o ferreiro dessa vez e eu vou colocar o trovador no lugar, beleza? Deixa eu só personalizar, porque esse lance de jogar a mulherzinha não é a minha cara. E trovador, eu não consegui fazer trovador masculino. Eu não sei se é bug, tá? E só para deixar bem claro, os devs pediram para falar isso para vocês. Essa versão do jogo que eu tô é uma versão beta ainda, tá? Ela é pré-release, é conta pressa. E eles ainda estão acabando com os bugs. Prometeram que até o dia que vocês vão ver esse vídeo aqui, eu peguei isso aqui com duas semanas de antecedência, eles vão consertar tudo. Então, aí vocês têm que acreditar ou não na palavra deles, beleza? A cor principal é a cor do uniforme, você pode mudar. Então, é só para mostrar para vocês variação, põe vermelho por conta do canal. Cor da pele também, tá? Você pode ser racista ou não, aqui. E cor do cabelo, mesma coisa. Você pode mudar à vontade, ok? Você pode pôr nome nos seus personagens se você quiser, então vamos colocar aqui. É só clicar duas vezes. Vamos colocar aqui o caçador. Eu também esqueci de falar isso, o jogo tá todo traduzido para o português. Então, português do Brasil, então outro bônus aí para vocês, eu até me esqueci disso. E aqui vai ser o maguinho. Beleza? Então, grupo Glass Cannon, vamos embora. Então, à beira do caos. Mataram o bom rei Bronner. O reino outrora pacífico de Farhul, ou Farhul, o nome estranho, está padecendo entre a energia selvagem do caos, sob o ataque de monstros e bandidos. A triste rainha Rosomont pediu aos cidadãos comuns de nome estranho que busquem o assassino do rei e a fonte da energia do caos, que é o último chefe. O conto começa agora na Floresta do Guardião, onde tem havido rumores de atividade suspeita e estranhos sinistros na floresta. Três futuros heróis se encontram em nome estranho para começar sua missão. E sim, tá, o mapa é gerado aleatoriamente, porque esse mapa já é diferente do que eu tava jogando na última partida. Então, vamos lá. Primeiro, o feiticeiro Vexor desaparece. Depois, meu próprio marido é morto em seu palácio. Você pode ser a última esperança de Farhul. Beleza? Vá para o nome da cidade e procure o NPC da semana. Nós informaremos a melhor forma de ajudar nossos esforços. Sua missão começou. Lute contra esse caos para que ele não consuma nosso reino. O objetivo da missão é ir para a cidade na Floresta do Guardião, que é a ilha que a gente tá. Beleza? Então, tranquilo, a gente já entendeu que a missão é isso. E isso aqui é o mapa, tá, gente? Então, como que funciona? Cada player age baseado em a marcação. Player 1, Player 2, Player 3. Uma vez por turno. Beleza? Cada bolinha dessa daqui é um turno. Esse indicador é um marcador de caos. E tem os marcadores, que eu esqueci o nome deles, que são os minibosses, que dão um debuff no grupo inteiro enquanto você não mata ele. Eles aparecem de tempo em tempo, mas provavelmente a gente não vai ver nenhum nesse detonado. Para entrar na cidade, você clica com o botão direito, você pode escolher uma missão. Sempre vai ter essas... na verdade tem uma quinta missão, que é banir o miniboss. Você pode fazer ela. Então, se você tem a questão de reduzir o caos, você pode pegar um item, tá? Esses itens aqui, vamos explicar um pouco como funciona o item. O item tem o dano que ele faz e as skills que ele faz. Esse bastão, ele tem a skill explosão. Beleza? Como é que funciona isso? É um ataque diária, ok? Usa o atributo que é a inteligência. Que se vocês olharem, cada personagem tem o seu atributo. Sorte, velocidade, talento, atenção, inteligência, vitalidade e força. Beleza? Então, você quer colocar a arma no personagem que tenha o atributo orientado para usá-la bem. Você não vai colocar um machado de duas mãos num mago. Entendeu? Então, essa aqui é a lógica do negócio. Essa arma, o que ela tem de interessante é o seguinte. Você não pode usar foco nela, ou seja, você vai depender desse RNG. E o máximo que você pode ter num atributo é 95%. E a chance de acerto é exatamente o número do atributo. A não ser que você esteja usando magias diárias ou magias complexas. Aí você tem uma penalidade até 20%. Beleza? E essa arma, por ser de vidro, ela é quebrável. O que isso quer dizer? Se você falhar em todos os dados da arma, e a maioria das armas são quebráveis, se tem um dado só, a arma é destruída. Beleza? Então, é uma arma relativamente poderosa. Faz 12 de dano contra 6 aqui. Tem uma habilidade de ataque em grupo que provavelmente não deve ter penalidade. Só que se falhar, a arma é quebrada. Então, é um negócio que você troca numa luta antes do boss e usa ela para bater no boss, por exemplo. Tá certo? O prêmio em ouro, que é ganhar ouro. E a entrega, que é receber XP por grupo inteiro. Beleza? Eu não acho que agora é uma boa hora para pegar uma quest, porque a gente está muito no early game. Não porque isso vai fazer a missão ser difícil. É só porque a gente pode ter um benefício melhor mais para frente. Então, vamos ver aqui no mercado. Explicar para vocês. Isso aqui são os consumíveis. A barba divina é um item de cura. E os devs também acertaram a mão nisso daqui. Vocês estão vendo esse iconezinho, que é o cachimbinho aqui? Isso é um item que você faz upgrade na cidade. Não é um item que você acha. Você gasta gold para fazer esse upgrade e ele aumenta o poder das poções e ervas do jogo. Por exemplo, para cada nível que eu fizer de upgrade, ele aumenta em 15 pontos de vida o que a erva de cura dá, como cura. Ou seja, nível 1,30, nível 2,45 e assim por diante. Beleza? Então, isso aqui é o item de healing de emergência. Custa caro esse item. Eu recomendo vocês estocarem ele o máximo que vocês puderem no começo do jogo, porque o preço das coisas nesse jogo, dos consumíveis, escala com o nível dos personagens. Então, gasta o seu ouro nisso. Você não precisa de equipamento no early game. Raiz dourada. Recupera 3 de foco. Vanguard, o que é o foco? O foco são essas bolinhas aqui em cima. Tá certo? O que isso aqui quer dizer? Isso é o seguinte, você pode gastar uma bolinha dessa para aumentar a chance de acerto da skill em 10%. Só que tem diminishing returns. A primeira aplica 10, a segunda 5, a terceira 2,5 e assim por diante. Então, você não pode estacar isso até o fim dos dias. Então, o ideal é você mirar para o seu personagem ter o atributo de dano dele, alguma coisa entre 80 e 90. E você já consegue isso de fábrica. Porque esse aqui é o atributo de dano do mago, 83, esse é o atributo de dano do arqueiro, 83, e esse aqui é o atributo de dano do bardo, 83. Sem segredo, tá? A grama eremita. Isso daqui é interessante. Você pode usar isso daqui para evitar emboscadas, beleza? E, na hora que você estiver no combate, você pode usar ela para ganhar 25% de chance de esquiva durante aquela luta. De novo, fundamental para a boss, ou se você estiver, por exemplo, no caos, aconteceu, você encheu os 3 hexágonos de caos. E você está sendo atacado todo turno sendo emboscado. Você pode colocar uma grama eremita para isso não acontecer e você conseguir chegar na dungeon e reverter o caos, porque você fez algum erro, entendeu? A artiga dançante. Use a serva durante a viagem para ganhar mais 2 de movimento. Use-a durante o combate para ganhar 25 de velocidade. Longord, como funciona a velocidade nesse jogo, que é esse atributo aqui? Todo turno, você vai ter um roll de movimento que vai ditar quantos moves o seu personagem pode fazer até 5. E a chance de ter sucesso ou não é atrelado à velocidade do personagem, quanto mais, melhor. E no combate, isso aqui é o quão frequente e o quão alta é a iniciativa do seu personagem. Como assim? Quanto mais velocidade, antes do turno ele age. E quanto mais velocidade, mais frequente é o ataque dele, beleza? E mata a bruxa. Tira todas as maldições, beleza? Você quer um status effect, quer até onde eu sei, a não ser que você tire em um templo, ele não sai, beleza? Pergaminho do teletransporte. Literalmente deixa você pular de um lugar para o outro no mapa e o alcance dele é atrelado com a inteligência do personagem. Quanto mais inteligente, mais longe vai. Tomo queimado é uma arma, beleza? Então, por exemplo, se a gente comparar, clicar aqui no mago, só para ver, ele não vai deixar. O tomo queimado, ele faz 8 de dano mágico, ele tem habilidade de ataque de grupo e ataque padrão, mirar em um único inimigo. O ataque de grupo tem penalidade de 10% na chance de acerto e você tem que rolar 3 dados. Se você acertar os 3, ele faz um dano crítico que se a arma for elemental, ela vai dar um status effect. Por exemplo, se for uma arma de fogo, ela vai pôr burning nos 3 inimigos, entendeu? Se for uma arma que é neutra, uma arma física ou mágica neutra, ela dá crítico se você acertar os 3 com ataque perfeito, beleza? A tocha, mesma coisa. Tambura, mesma coisa. E por aí vai indo. A tambura já é interessante porque o dela é o ataque de esguicho, causa dano nos inimigos próximos ao alvo. Como assim, Vanguard? Você mira no inimigo do meio, faz dano nos dois que estão do lado se você passar pelos 4 checks que tem penalidade, beleza? Se você estiver usando a habilidade base dela, que é o ataque padrão, você falhar em um não cancela, não falha o ataque. Ela só faz menos dano. O ataque de esguicho faz menos dano e se você acertar os 4, acerta os dois alvos que estão do lado, tá certo? Escudinho normal, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Provocação do inimigo é você poder dar taunt nos inimigos pra ele atacar alguém, essa habilidade de coisa, de guerreiro, tá? E aqui você começa a ter os hobbies ou as armas que trocam um atributo por outro, beleza? E por que que mago é tão bom? Porque o atributo principal dele é inteligência e a armadura dele aumenta o número máximo de focos, é por isso que você consegue chegar em 12, tá certo? Beleza, acho que deu pra vocês terem uma noção base de como funciona a gear, certo? Serviços, Vanguard. Serviços é a estalagem. A estalagem, ela recupera parcial, ponto de vida e focos. A meditação. A meditação, ela recupera todos os pontos de focos, mas não recupera vida. O curandeiro, ele recupera toda a vida e remove todas as penalidades que não são maldições. A bênção remove todas as maldições. E a cachimbeira é o itemzinho que eu falei pra vocês que aumenta o bônus das ervas, beleza? Beleza. Então é isso. O jogo base é isso, beleza? Então vambora. Tô falando beleza demais. Então nosso objetivo é chegar aqui. Tem um ogro nesse ponto. Então vamos dar a sair. Vamos ver se a gente consegue já entrar em combate. Essa aqui é uma besta nível zero. E antes do combate, olha aqui pra vocês verem, ó. Ele tá falando que eu consigo entrar em combate com esses dois personagens meus. Então, é por quê? Porque um dos meus personagens, que é o meu maguinho, tá longe demais. Ele não tem iniciativa suficiente pra chegar nesse combate. Então a gente vai dar recuar. Vamos clicar aqui no fim de turno. Deixar passar. Vamos pegar agora a bardinha. Mesma coisa. Vamos deixar passar o turno. E agora vamos pegar o mago, ver o roll dele. Beleza, deu certo. Esse roll aqui é o roll de turno. Deu cinco de movimento e vamos mandar atacar com ele. Beleza, agora estão os meus três personagens contra um que é garantido e dois possíveis. Aí aqui você tem as coisas que você pode fazer. Esguerar é pra você passar sem ser atacado. Recuar é pra sair da luta. E emboscada é pra você ter um turno de graça em cima do inimigo. Beleza? Isso aqui, o caçador é o melhor personagem. Pra fazer a emboscada e o esguerar também. O rogue eu acho que é um pouquinho melhor do que o caçador. Mas eu recomendo sempre vocês trazerem um caçador no grupo pra poder usar esses dois atributos. Só que se eu quiser usar isso, eu não posso atacar com o mago. Então como o rogue é o próximo, eu vou passar um turno que vai me trazer mais perto do caos. Só que agora eu posso atacar com o meu caçador. E aí a gente pode tentar uma emboscada. A chance de sucesso é 47. Eu posso clicar com o botão direito pra gastar um ponto de foco e aumentar a chance pra 80. Se eu quiser pôr mais um, 96. Tá bom, vamos usar e ver se a gente emboscou ele. A gente conseguiu passando os outros dois dados. Você tem que ter sucesso nos quatro ali pra passar. Beleza? Então vamos lá. Aqui são as skills. Essa skill aqui, disparo preciso. E se disparo preciso, quando tem esse ícone, significa que ele atravessa a armadura. Onde eu vejo a armadura, Vanguard? Esses números aqui nos seus personagens são as armaduras. Beleza? O 23, 13 e 15 é o dano base ou... Não, desculpa. É a chance de esquiva em combate. Lógico. Arqueiro sempre tem mais alta. Tá? O número 6 aqui é o dano. E a cor do número indica o tipo de dano. Beleza? Branco é dano físico. Roxo ou rosa é dano de magia. E aí aqui é onde você vê a magia dos inimigos ou a resistência. Esse carinha aqui, ele tem 1 de resistência, ou seja, ele vai reduzir o dano que ele leva em 1 se eu usar um ataque mágico nele. Beleza? Armas que tem esse símbolo literalmente penetram blindagem. São as melhores armas do jogo, na minha humilde opinião. Então, como eu tô lutando com arqueiro, a gente tem o Demonista, Homem-Fera, Homem-Fera e o Lobo Cinzento. O Lobo Cinzento tem 9 de vida. Ele é o primeiro a agir, o meu arqueiro vai ter 2 turnos nele. Então, vamos mirar nele e repara que tem um 10% de penalidade pra eu ignorar a precisão. Se eu quiser, eu posso gastar 1 ponto de focos pra subir a chance pra 93. Beleza? Não vamos fazer isso não. Posso gastar 2 pra subir pra 98, inclusive. Vamos usar o foco normal e ver. Os 3 tiveram sucesso, ele levou o dano máximo. Beleza? Vamos de novo? Um deles falhou, aí ele perdeu 1 terço do dano. Sacaram como é que funciona? Tá? Então, beleza. O próximo aqui, a arma dele, mesma coisa. Eu posso usar o surto, que penetra a defesa mágica, ou eu posso usar a explosão em área. Faz menos dano, tecnicamente, né? Porque se tiver os 3 vivos, na verdade, faz mais. E o dano que ela faz é só magia, então não vai ter nada extra. Vamos usar o dano base mesmo e ver quem que vai agir agora. A desgrama é com o ícone dos dois, é o mesmo, né? Peraí. Ah, tá. O quadradinho significa que esse é o meu alvo. Beleza. Então, ela vai agir antes dele. Então, vamos mirar nesse cara que ele vai... Os dois personagens meus vão agir antes. Então, vamos focar ele e ver. Ó, o encorajar que eu falei. Beleza? Cancelou um dado, ou garantiu o sucesso de um dado nela. Beleza? Levou o status effects sangrando. O que que isso faz? Sofre grande quantidade de dano esporádico. Beleza? E aqui a gente tem a barda. Ela tem a habilidade de stun. Isso aqui é o símbolo de stun. Posso stunar um personagem. Ou usar foco que faz dano mágico e atravessa a blindagem do cara. Só que o dano máximo é 6. Esse cara aqui não agiu ainda e ele tem 7 de vida. A não ser que eu dê crítica e eu não vou matar ele. Então, vamos tentar stunar. Vamos colocar um bônus de dado pra ela, ou usar o foco dela, pra gente conseguir o 100%, que literalmente garante que os dois vão funcionar. Então, vamos tentar. Beleza? Fez dano e stunou ele. Aí agora a gente pode tentar fechar com a arqueira. Beleza? Um inimigo morto. O próximo agora é ele. Tá? E mesma coisa, vamos usar o foco. Beleza? Perfurou a armadura dele, porque foi o ataque perfeito. Ataques perfurantes só perfuram a armadura se você acertar os 3 ataques. Ok? Então aqui podemos atacar direto. Ó, levou 8 de dano pelo bleed. E beleza, tá morto. E o combate é esse. Vamos compartilhar o dinheiro. Ganhamos uma moeda de vitalidade. Vitalidade são os coraçõezinhos. E a gente vai dar isso, por enquanto, pro nosso maguinho. Beleza? Vitalidade 69. Vitalidade perfeita. E vamos ir lá ver qual que é a missão. Beleza? É sempre bom ver gente nova juntar-se à missão. Eu sou o nome estranho. A gente de nome estranho na supervisão da floresta do guardião. As coisas aqui vão de mal a pior. Beleza? Todos os sinais apontam para alguém maligno que se isolou nas minas brilhantes. Beleza? A missão sempre é a mesma, tá gente? Então, a gente tem que ir pra cá. Então, ó. Vou trabalhar pra te colocar lá embaixo. Nesse inteirinho. Detectamos uma engenhoca. Vai investigá-la. Resolva o dispositivo da aceita em floresta do guardião. Beleza? Então. E. E umas pessoas furiosas com mantos chiques se sentiram bem em casa. Melhor nos prepararmos para uma boa luta. Objetivo da missão. Mate o líder do caos em floresta do guardião. Que é o que a gente vai fazer pra encerrar esse vídeo. Beleza? É o primeiro chefe, vamos dizer assim. Então, a gente pode cumprir os objetivos em qualquer ordem. Tá? Então, vamos ver o que tem de missão aqui. Reduzir o caos ainda não tá precisando. O item. Use a serva pra restaurar sua vida por completo. É muito bom, mas é consumível. Não acho que vale. E a XP do grupo, se a gente quiser pegar aqui. De novo, eu também acho que não vale. Então, vamos fechar. Você só pode pegar o contrato uma vez. Por isso que é bom guardar o contrato pra hora certa. Aqui no mercado, o que a gente tem? Mais um de inteligência, custa 12 de recursos. Não, a gente não vai comprar nenhum item. Porém, a gente vai vir aqui em serviços com o caçador não. O caçador só vai sair da cidade e dar aquela dormidinha básica. Beleza? Vamos pegar agora o bardo. Vim pra cá. Tá? Vamos vir em serviços. Usar a estalagem. Tá? Recuperar o focus e curar o HP dele. Vamos mandar o nosso mago pra cá. Mesma coisa, serviço. Usar a estalagem. Recuperar o HP dele da última luta. Perfeito? Então, agora vamos começar a prosseguir aqui pra baixo. E a gente encontrou um evento aleatório. Você esbarrou em uma caverna obscura. As mini masmorras são curtas. Mas não é possível escapar delas até concluí-las. Um baú real espera aqueles que sobreviverem. Foi por conta de uma dungeon dessa que eu wipei antes do chefe. Isso aqui são mini dungeons. Beleza? Tem as dungeons longas. Que essa mina é uma dungeon longa. A mina que ele falou que é o objetivo da missão. Que tem dois andares. E as dungeons curtas que tem um andar só. Então, ao invés de fazer essa luta, vamos fazer essa. Porque tem o boss de todo jeito lá no final. Já serve. E eu não dou spoiler da história pra quem não quiser ver. Tá? Então, vamos esperar com o nosso arqueiro aqui. A gente tem que trazer os três personagens pra lá. Beleza? Vamos vir com o bardo. Então, esperar com ele. Quando você passa o turno sem gastar todo o movimento, geralmente o personagem ganha um bônus de vida, bônus de inspiração e por aí vai. Vamos entrar na caverna obscura. Os três estão aqui. Seu grupo pode não estar pronto pra isso. Ela é nível 1, essa dungeon. Tá certo? Então, o nível do inimigo vai ser um nível acima do meu. O que isso quer dizer? Geralmente, não é uma boa ideia você fazer ela antes de estar lá. Tá certo? Chegar no mesmo nível dos caras. Porém, eu vou arriscar porque isso aqui é só um let's play. Só pra vocês verem o quanto esse jogo é punitivo se você forçar nível ou coisa desse tipo. Beleza? Então, repara que agora os inimigos têm 15 de vida. Em vez de 6, 8, igual os outros times. Então, vai ser bem pior. Isso daqui são as imunidades dele. Esse cara é imune a sangramento, a fogo, a congelamento, a choque e a tornoamento. Esqueleto, de maneira geral, é imune a bleed e stun. Tá certo? E as outras coisas dependem do tipo de fantasma ou esqueleto ou o que quer que seja que eles sejam. Ok? Então, aqui eu acho que a melhor opção nossa é focar nesse esqueleto porque ele provavelmente é o que vai fazer mais dano. Os outros fazem ataque diária. E vamos começar usando o foco. Normal, ele não tem armadura. Beleza? 11 de dano. Aí aqui agora a gente pode usar um ataque diária. Então, vamos colocar 88 de chance e usar o ataque em área. Beleza? Teve sucesso. Fizemos 4, 4 e 1. Por quê? Redução de dano da armadura. Tá. A gente tá amaldiçoado com debilidade. Então, reduziu significativamente o nosso talento. As amaldições reduzem um atributo seu. Se não é um atributo relevante para o personagem, é irrelevante também, tá? Então, vamos usar o foco aqui e atacar. Perfurado. Porque atravessou a armadura, não que ele tinha, mas tudo bem. Ele falhou em um check. Ele teve sucesso em todos. Beleza? Aí agora aqui, a gente tá com o nosso caçador. O nosso mago vai agir antes. Então, vamos começar a trocar o alvo pra cá. Beleza? Atirar. 6 de dano. Aí aqui agora, a mesma coisa. Vamos usar a explosão em área de novo. Fez dano crítico. Ele levou 7. Agora a nossa bardinha. O que ela pode fazer? Atacar esse cara. E ele não tem defesa. 83, eu vou usar um perk só pra garantir que as 3 vão acertar. E aí, ele morre. E agora, só focar no chefezinho, vamos dizer assim. Beleza? Só acertar agora. Mesmo que fale 2, ele ainda vai matar. Perfeito. Aqui em cima são as salas que você tem antes de chegar no tesouro. Então, a gente vai ter mais um combate, o miniboss e o tesouro. Ok? Vou coletar o dinheiro. A gente pegou uma clava que é atrelada ao atributo força e ela tem o lance quebrável. Então, se falhar os dois, você perde a arma. A arma que tem 2 dados e é quebrável, geralmente dá pra você manter ela por um bom tempo. Ok? Porém, nenhum dos nossos personagens é bom em força. Não vou arriscar a usar. Pega pra vender. Mas ele ganhou refoco. E agora, entre os combates, você pode perder um pouco de tempo pra usar consumíveis, se você quiser. De novo, normalmente eu não faria isso. Mas, bom, se bem que a gente pode ir mais num combate. Vamos lá, no próximo eu uso. E o cubo de meleca. Ai, ai. Mais lembranças. Esse carinha aqui é perigoso. O amarelo deles destrói item seu. Literalmente. Você perde o item. É o pior inimigo do jogo. Ok? Então, vamos começar batendo na Xamã Globlin. Pregar a bala nela. Falhou o ataque. Infelizmente. Aí a gente não vai poder matar. Então, já que a gente não vai poder matar esse cara... Resistência 3, resistência 3, não adianta. Então, com ele, já que o dano dele é de magia, mas ele pode atravessar, vamos usar um ponto de foco pra aumentar a chance. Perfurou a blindagem dela. Era exatamente o que eu queria. Ela tá usando um AoE. Beleza. Fez dano em área na gente. Próximo. Vamos tentar matar ela agora. Atravessamos a blindagem dela de todo jeito. Perfeito. Ele levou congelado, porque os 3 ataques dele acertaram. O que isso faz? Só 25% a mais de dano. Beleza? Então, vamos usar o foco aqui. A gente falhou um ataque. 4 de dano. Mesma coisa aí. Ela trocou um encorajar. Ele esquivou o ataque. E mesmo que você dê ataque perfeito, eles podem ser esquivados. Os nossos 3 personagens foram envenenados pela Meleca, que é o que a Meleca faz. Então, vamos atacar de novo. Quando você é envenenado, você toma uma penalidade de fora a fora nos seus atributos. Se eu não me engano, é de 4 pontos, 5%. Beleza? Então, ele tá só com 12 de vida, mas tá tranquilo ainda. Aqui a gente pode fazer o quê? Vamos usar a erva pra recuperar o HP dele. Repara que não cura. E vamos tentar usar um ponto de focos. Garantir aqui que a gente vai matar ele. Beleza? Tá morto. Agora é só matar a Meleca. O HP aqui. Mesma coisa. Vamos usar uma erva. Recuperar o HP. Usar um ponto de focos, porque a gente tá com penalidade dos outros boosts. Beleza? Pegamos um acerto crítico na Meleca. Podemos usar um ponto dela também. Mesma coisa. A Meleca não pode ser atordoável. Existem magias que fazem os inimigos perder o turno, mesmo que sem ser stun, tá? Por exemplo, Círculo de Fogo, que é uma magia do Cajado de Fogo, faz isso. Aqui. Vamos guardar o último ponto de focos dele pro chefe. Beleza? Aqui, mesma coisa. Vamos guardar os dois pontos. Vamos ver o que ele vai fazer. Pulou, né? Esse dano que eu levei de área é aquele dano de distorção. Eu esqueci. Eu falei pra vocês que é o dano de que quando acerta os três, faz dano em quem tá do lado também, tá? Guerreiro que tem essa skill. Beleza? Acertou. E agora? Tá morto. Pegar o ouro. O que a gente pegou? Espada Glóbulin. Lógico que eu não tô jogando de guerreiro com os melhores itens do universo, tá? Tipo... Isso aqui é uma espada muito forte, tá? Vocês não têm noção. Isso aqui é a espada que eu usaria se meus personagens tivessem nível 5, pra vocês terem ideia. Isso é zero jogo perto do nível 8, mais ou menos. Então, baita chave. Só não é útil pra gente agora. 25 de velocidade. A gente quer dar isso aqui pra ele. Beleza? O venenamento tá batendo forte ali. Não tem como a gente tirar. A gente pode fazer um acampamento, mas essa dano provavelmente não permite. Agora é o boss. Que é o guerreiro goblin. Beleza? Tem dois arqueiros e o guerreiro. Tranquilo, todos eles têm resistência a dano. Aqui eu teria que usar essa skill, então. Vamos lá. Tem que bater os três pra atravessar a armadura. Vamos tentar. Demos sorte. Beleza? Perfuramos a armadura dele. Tá? Ele perfurou a nossa também. Agora não. Tá? O DR dela era zero, então não ia fazer diferença. Eles não são... Como é que eu falo? Eles são vulneráveis a stun. Então vamos tentar colocar os dois aqui e ver se deu. Vamos encorajar, trocou. Fizemos dano em área que eu queria. Aí aqui agora eu posso tentar stunar o guerreiro goblin e vamos usar os dois pra garantir que vai funcionar. Aí a gente faz ele perder o turno dele. Tá? Quando o inimigo é muito poderoso, vale a pena você perder um turno seu pra tentar stunar, mas ele resistiu com paciência. Aqui agora ele tem quatro de DR, então eu preciso usar a precisão de novo. Vamos ver se vai pegar. Demos sorte. Foi. Ainda foi crítico ainda. Beleza? Bela esquiva. Tranquilo. Maguinho agora. Vamos ver se o surto acertar. E acertou os três. Morreu. Agora a gente tem que matar esse cara antes de ele agir. E a gente tem duas chances pra acertar. Ela falhou um. Beleza? Aqui é só acertar o disparo. Eu vou dar um disparo convencional. Mesmo com a DR ou o dano. E a gente conseguiu passar sem morrer ninguém. Compartilhar. Isso daqui é o que te permite abrir as portas, tá? Gasuras. Ferramentas necessárias para abrir a maioria das fechaduras. Então o que eu falei? Tem como passar por cima do item. E arco goblínico. E ele dá o quê? Ignora armadura e ataque padrão. Então ele é exatamente igual o arco que a gente tá. Só que em vez dele usar o atributo atenção, ele usa o atributo velocidade. Beleza? E ele é uma arma que pode quebrar se ambas falharem. Só que o dano dele é 10. A gente tá com o arco 6. Mas o que vale a pena arriscar. Ok? Então vamos mandar equipar aqui no nosso arqueiro. Se ele quebrar, a gente tem o nosso arco antigo de backup. Vamos ver agora o tesouro da dungeon. Pode abrir, tanto faz com quem você abre. O tesouro é garantido que vai vir pra você. E a gente pegou um livro de história. Manuscrito raro da história registrada de Farru. Último para desvendar os segredos dessa terra. Beleza? Pergaminho de teletransporte. Isso aqui a gente quer dar pra alguém que tem inteligência alta. Então andar pra barda. E o que a gente ganhou? Isso é um colar. Mais 2 de esquiva do grupo. 5 multiplicador de ouro. E 3 de sorte. Beleza? Sorte é um atributo global. Que faz com que os desafios possam ser focados. Desafios de azar. Geralmente aparece de tempos em tempos alguma coisa que dá sorte. Vamos equipar nela. Porque, de novo, multiplicador de ouro. Aqui, dano físico e chance de crítico. Tem que ir pra ele. Porque ele é quem faz dano físico. E isso aí era o baú da dungeon. Beleza? E é assim que você vai fazendo os seus upgrades. A gente acabou pegando um ativant por isso. Beleza? Não sei se apareceu pra vocês. Porque eu tô pegando o processo. Ativant Spell Hunter. Tá? E acabou. O jogo é isso. Aí agora tá todo mundo ferrado. O que eu vou fazer? Ir pra próxima dungeon? Não. A gente vai voltar pra cidade. Beleza? Vamos vir aqui em serviços. E a gente vai pegar o curandeiro pra tirar esse veneno e encher a vida com todo mundo. Beleza? Custa 9 de ouro. Mas é beleza. E como faz pra vender os itens, Vanguard? Se, por exemplo, eu quiser vender o meu arco de caça porque eu quero usar o outro, tá? Principalmente porque eu tô com um bônus de velocidade nesse personagem. Não sei por quê. Quem que tá me dando esse bônus? Ah, tá. O próprio arco goblínico dá mais 6 de velocidade. Então ele é um arco melhor do que o arco de caça. Precisa falhar os dois ataques ao mesmo tempo pra ele quebrar. É um risco aceitável. Vamos vender por dois ouros o nosso arco antigo. Beleza? Então, passar o turno... Ou melhor, sair. Passar o turno desse personagem. Vamos pegar o bardo agora. Voltar com ele pra cá. Mesma coisa. Serviços. Curandeiro. Vamos ver se ele tem algum item pra vender. A espada goblínica, que a gente não vai usar. Vender por 4. Ela é uma espada nível 2, tá? E a clava de osso, mesma coisa. O preço dos itens te fala o nível deles. Item nível 0 vale 1. Item nível 1 vale 2. Item nível 2 vale 4. E vai escalando desse jeito. De 2 em 2, tá? A partir desses níveis. Então você sabe o nível do item baseado no preço. Eles poderiam colocar um numerozinho ali pra gente saber, mas tudo bem. Oversight. O jogo não é perfeito. Só é bom pra caramba. Tranquilo? Então vamos sair dela aqui. Sair. Esperar o turno dela. E por último, nosso maguinho. Vamos mandar ele pra lá. Serviços. Curandeiro. Vamos ver se ele ficou com algum item pra vender. E óbvio que não. E a gente tem o mercado. Agora é a hora que compensa você considerar comprar alguma coisa. Principalmente no early game é mais importante você olhar os outros. Atributos de cada personagem. Do tipo assim. Eu vou usar a inteligência sempre com o mago. Certo? Então um gorro que aumenta em mais um a chance de acer dele. É 1% literalmente. Dá mais um foco pra ele. Dois de resistência. Lembrando que resistência é resistência a dano elemental. Pode ser útil. Pode não ser. Tá certo? Às vezes é melhor você colocar uma armadura neutra. Que são esses coletes de couro. Armadura de couro e por aí vai. Que te dão só armadura e resistência. Elas não dão bônus de status. Tá certo? Então você pode fazer. E se você quiser passar dinheiro de um personagem seu pro outro. É bem simples. Você clica aqui. Clica a quantidade que você quer passar. Põe dar. Aí você pode comprar. Então por exemplo. A gente pode comprar a botas de pele. Ou a botas do acadêmico. Repara. Os itens de pele. Eles dão baixa armadura. Só que eles aumentam o HP e a regeneração de vida do personagem. Esses itens são fundamentais pra fazer a terceira campanha. Se você conseguir colocar armadura de pele em todo mundo do seu grupo. Que é bem difícil de fazer. Fica fácil a terceira campanha. Esse é o segredo pra fazer a terceira campanha ficar fácil. E faz todo sentido. Se tá no frio. Se tá colocando armadura. Aspas. Quente. Tem sinergia. Beleza? O tomo queimado. Ele faz dano mágico. E a gente pode comparar agora. A gente sai de 8 pra 6. Explosão de fogo. Tempestade de fogo. E cortina de fumaça. Então ele é um tomo elemental. Ele é o primeiro tomo que vamos pôr assim. Faz dano em área. Só que ele é orientado pra magia. Por ele ser orientado pra magia. Ele perde o perk da magia neutra. Que é penetrar defesa mágica. Beleza? Eu honestamente acho as magias neutras melhores do que as magias elementais. Porque, de novo, penetrar a armadura é um negócio que principalmente no late game é vital. Mas no early game não é. Então vamos comprar o tomo queimado. Vamos comprar e equipar. E agora a gente tem o livro acadêmico pra poder vender. E boa. Beleza? Então é assim que você lida com o jogo. Ah, agora eu quero comprar algo com o meu caçador. Tem, sei lá, um arco bom aqui. Passa o dinheiro pra ele e compra. Tá certo? Uma última dica antes da gente fechar o vídeo. Tenta deixar o dinheiro dividido entre os três personagens. Pra se vir a um evento de roubo ou perde todo o dinheiro. Você não perder todo o dinheiro do seu grupo. Beleza? Pode já acontecer isso comigo. Eu perdi 400 e poucos gold numa espalada de um evento de RNG. Que levou tudo. Porque eu punha tudo no meu guerreiro. Certo? Então é um jogo super divertido. Tá, gente? Se você gosta dessa pegada de RPG por turno. Isso aqui... Sem brincadeira. Se não for o melhor, tá? Entre os três melhores jogos desse estilo que eu já joguei na minha vida. Cara, vindo de um cara que joga isso aqui desde, sei lá, 1989, 91. É muita coisa uma frase dessa. Vale cada centavo esse joguinho. Lembrando pra vocês, o link tá na descrição pra quem quiser comprar. A página tá na Steam. E se eu não me engano, ele sai dia 19 de abril. É isso? Isso. Dia 19 de abril. Esse vídeo vai pro ar pra vocês dia 17. De novo, relax. Obrigado pros devs por terem dado essa chance. E de novo, eu não canso de recomendar o quão bom esse jogo é. Tá? Vale muito a pena. Comprem. Certo? Então é isso. Obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê no próximo Vale a Pena Jogar. Que vai demorar um bom tempinho. Porque esse mês deu sorte de aparecer dois jogos que eu achei que valeu a pena no meu e-mail. Isso é meio raro de acontecer, tá gente? Geralmente eu só recebo coisa... Aqueles jogos que russo e chinês faz só pra ficar ganhando cartinha no Steam. Que não é o caso desse jogo. Esse jogo aqui realmente é um jogo top, tá? Os devs, de novo, apesar dele ser um jogo indie, feito na Unity, os devs acertaram a mão nisso aqui. Beleza, senhores? Aquele abraço e a gente se vê no próximo Vale a Pena Jogar. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri